Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Tô aqui me arrumando pra ir pro hospital, né? Quem acompanha lá no Facebook sabe que ontem eu fui levar meu neto, Lucas, pro médico porque ele tava com uma espinha bem aquecinha, ó, e o rosto dele ficou todo inchado. E aí a médica tomou um susto muito grande porque, segundo ela, nessa região tem uma veia muito importante, a gente passa uma veia muito importante que vai pro nosso cérebro. E como a infecção tava muito forte, podia comprometer essa veia e dar um problema mais sério, paralisar parte dos movimentos do corpo dele. Enfim, já contei pra vocês aqui que os médicos suíços, apesar de não serem muito bons no que fazem, eles são muito precavidos, assim. E ela mandou imediatamente pro hospital, a gente foi e o resultado foi que o Lucas acabou internado pra tomar antibiótico na veia, pra que haja mais rápido. E sofreu uma pequena... como que fala? Não é uma cirurgia. Eles furaram aqui a espinha e fizeram uma sucção. Saiu muita coisa lá de dentro. E ele provavelmente saia ou hoje, até o meio-dia, se o médico achar que já tá bacana, ou amanhã. No mais tardar, amanhã ele sai do hospital. E, claro, né, a Camila dormiu lá com ele, a mãe dele dormiu com ele, e eu vou... a Camila agora tem que trabalhar e vou eu. Vou só esperar o Pedro chegar da escola pra gente ir pro hospital. E aí eu vim me maquiar com vocês, pra mostrar pra vocês como que eu vou maquiada pro hospital. Maquiagem pra ir ao hospital. Tô tipo a Alice Salazar. A Alice tá fazendo maquiagem pra varrer a casa, maquiagem pra arrumar o guarda-roupa. E eu vou fazer maquiagem pra ir ao hospital, tá? Bom, eu vou misturar minhas duas bases favoritas do momento, que eu já falei pra vocês que elas têm uma textura parecida, ficam sequinhas e tal. Essa aqui da Charlotte Tilbury e essa aqui da Catrice, tá? Eu estou apaixonada pelas duas. E aí nós vamos aproveitar também pra provar juntas, ó, o pincelzinho lá da China, tá? Que eu estou gostando muito. Deixa eu tentar mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Eu pego um pouco dessa base que tá bem branquinha, ó. Tô adorando essa base por conta do aplicador. Aí eu vou com um pouquinho da Charlotte Tilbury, só uma gotinha da Charlotte Tilbury que está meio amarelinha demais. Já ela tá perfeita pra finalzinho de primavera do ano que vem e tal. Aí eu vou misturar aqui, ó. Vou bater o dedinho, vou misturar as duas bases e eu vou conseguir chegar num tom que fique mais favorável pra minha pele que está limpa, tá, gente? Hoje eu cheguei bem pro fundo do quarto pra ficar bem longe da janela, que é pra vocês poderem ver todas as minhas ruguinhas, tá? Ai, ai, é cada uma que a gente escuta nesse YouTube que tem hora que até Deus duvida. Aí eu aplico aqui, ó, a minha misturinha. Meu espelhinho tá aqui. Então, aqui no canal a gente faz assim, a gente mata, cobre e mostra o pau. Gente, vocês falam que a minha pele é boa. Minha pele é boa, sim, com certeza, pra uma mulher de quase 50 anos que nunca fez plástico, que nunca fez botox, que nunca fez laser e tal, que nunca colocou fio de nada. Mas tem sim, tá? Bastante ruguinha. Ruguinha? Eu não sei se é ruguinha, eu acho que não é ruga. É pele flácida mesmo, aqui na área dos olhos, que eu estou ensaiando pra fazer uma blefaroplastia. Gente, eu já vou adiantar pra vocês que o único ruim deste pincel é que ele suga muita base, tá? Muita mesmo. E eu, particularmente, prefiro os outros que a gente vai fazendo assim. Eu acho mais prático, entendeu? Tá branco aí, né? Mas calma que isso tudo vai chegar no lugar. Vou misturar mais um pouquinho de base, porque o pincel sugou toda a base. E olha, tanto faz a ordem. Agora eu apliquei primeiro a Charlotte e vou aplicar segundo a Catrice. Misturar. Bem aqui, ó. Aqui na área da testa, gente, eu evito aplicar muita base. Porque como eu estou com o meu cabelo solto, eu não preciso preocupar muito da base chegar lá no topo da raiz, sabe? Então, o que que eu faço? Eu aplico a base por todo o rosto e deixo a área da testa por último, porque aí com o restinho de produto que tá no pincel, eu só faço assim, ó. Esfumo a base pra cima e não fica aquela marcação. Então, não suja a raiz do meu cabelo de base e também não dá pra ver onde que a base começa e onde que a base termina. Eu acho que essa preocupação maior que tem que ter com a base aqui na raiz do cabelo, são as pessoas que vão usar o cabelo bem presinho pra trás e que vai dar pra vir. Mas mesmo essas pessoas que vão usar o cabelo, ui, vocês balançaram aí, né? Bem preso pra trás, eu acho que deveria tomar mais cuidado aqui. Eu acho que esfumando aqui fica mais natural. Corre menos risco da base ficar marcada ali na raiz do cabelo e fica parecendo que a gente tá com uma máscara, tá? Bom, isso é questão de gosto, né? Ó. Vamos esfumar aqui. Vocês estão vendo que tá branquinho, né? Mas já já tudo chega no lugar. Agora, ó, minha esponjinha tá molhadinha e não adianta. Eu não dispenso minha esponja não, porque eu acho que é ela que me dá um efeito mais clean na pele. Roubando batidinha. Tô olhando aqui no meu espelhinho, tá, gente? Agora, o que que eu vou fazer? Vamos lá no truque do contorninho com a base mais escura? Eu vou pegar essa aqui da Havan, ó, que eu ganhei da minha amiga Janaína Jacobina. E eu vou pegar a minha esponjinha. Só dou toquezinho leve na base. E venho, ó. Adorei esse negócio de gravar mais pra trás aqui, que vocês conseguem enxergar melhor o que que tá acontecendo aqui. É aquele ditado, né? Tem hora que até quem vem pra atrapalhar, acaba ajudando. A gente pega as críticas que são mandadas no ar pra nos ofender e transforma elas em benefício pra nossa vida. Ó, já vai dando uma bronzeada. Aí, eu levo aqui, faço o contorninho. Depois que eu sair do hospital com ou sem o Lucas, eu pretendo bater uma perninha no shopping com o Pedro, porque hoje é quinta-feira, vocês sabem, né? E pronto, ó, agora eu vou pegar meu dedinho de sempre, toquezinho na base, aqui no meu nariz, e eu vou esfumar com o próprio dedo. Pode ir com o dedo bem levinho pra não tirar nada do lugar, pra não tirar a sua base do lugar. E você faz sua marcação. Você tenta vir mais pra cima que possível, tá? Não faz muito aqui na lateral, não. Faz bem em cima, assim, ó. Quase chegando no topo do nariz. Essas coisinhas assim, eu aprendi com aquele rapaz lá da, acho que é a Inglaterra, né? O Aynes, o Aynes, que antes o canal dele chamava Goss Makeup Artista, ele mudou o nome. Gente, eu não pretendo fazer maquiagem nos olhos, mas eu quero fazer um delineado. Então, eu trouxe aqui rímel, delineador, vou usar essa canetinha aqui da L'Oreal, que já apagou também o nome. Eu confesso pra vocês que eu sou tão viciada num marronzinho aqui. Deixa eu pegar um pincelzinho. Um marronzinho, gente, que a gente faz com o próprio bronzer, ó, e dá um efeito bacana, tá? Só toca o pincel aqui, tira o excesso, e ó... Deu aí pra ver? Que dá uma corzinha básica, mas que já dá uma levantada na nossa moral aqui, ó, principalmente nós madurinhas. Já dá uma levantada aqui no olhar e disfarça a nossa pálpebrazinha caída. Ó, não vejo a hora de ir jogar as pelanquinhas pro gato. Ó. Na dica de nada já faz uma diferença. Bem esfumadinha essa corzinha. Dá pra ver? Acho que dá, né? Hoje dá, porque... Tô tão pertinho, desculpem. De manhã é desse modelo, pigarro. Agora a gente vai pegar o nosso bronzer. Eu adoro esse pincel da Make Me. E vamos bronzear esse aqui, ó. Porque lá fora tá cinza, não tá chovendo, não tá muito frio, mas é um dia acinzentado, né? Típico de inverno que já começou por aqui. Esses dias tá meio quentinho, mas quentinho pra nós aqui da Suíça. Pra quem tá no Brasil, seis graus é frio, né, gente? Eu sei como é que é. Ó, dá uma bronzeada. Já aproveita e dá uma bronzeada por aqui também. Claro que a gente concentra mais aqui, né? Agora eu vou delinear. Pra nós que temos dificuldade pra delinear, essas canetinhas, elas são uma benção. Mas olha aqui o problema da canetinha, olha. Essa tampinha dela vive me cagando. E aí, o que que acontece? A gente acaba encostando a mão suja na pele que já tá feita e aí breia tudo. Delineadorzinho básico, tá? Só pra escurecer a nossa raiz do cílio aqui. Que eu acredito que me favoreça. Porque apesar da minha pálpebra estar flácida, ela ainda não tá tão caída a ponto de carimbar. Gente, se vocês soubessem o quanto uma blefaroplastia rejuvenesce o nosso rosto, você não teria medo, viu? Porque é uma cirurgia completamente indolor. Eu já fiz, né? Eu fiz quando eu tinha 32 anos. Já falei pra vocês que esse problema de bolsa em cima e embaixo aqui na minha família é de família, né? Todo mundo tem. Até meu pai já fez blefaroplastia. Porque a dele caiu tanto que tava atrapalhando a visão dele. Então, a médica, quando ele foi renovar a carteira de motorista, encaminhou ele pra cirurgia, tá? Rejuvenesce tanto, gente. É impressionante o tanto que rejuvenesce. É uma cirurgia super tranquila. Claro que a gente tem que escolher um bom profissional, né? Porque senão a gente faz de um problema, um problema pequeno, um problema muito maior. Ninguém quer ficar com o olho torto. Mas é uma cirurgia indolor. E pelo menos na época que eu fiz, eu paguei... Na época, tá, gente? Lembrando que eu tinha 32 anos. Hoje eu tô com 48. Na época eu paguei acho que 800 reais. Hoje em dia é por volta dos 4, 5 mil reais. Depende do profissional que a gente escolhe. Eu vou agora, ó, delineador feitinho, eu vou passar uma máscara de cílio. Ah, eu fiquei com tanta dó do Lucas, ele chorou tanto, ele não queria ficar no hospital. Ele não gosta de hospital, ao contrário do Pedro. O Pedro gosta. Tava até conversando com o Pedro ontem. Falei, sabe por que você gosta, filho? Porque você foi no hospital fazer uma cirurgia que, apesar da dor intensa de antes da cirurgia, depois da cirurgia foi mais tranquilo e tal. Mas você tem que ver que no hospital tem pessoas que sofrem muito. Mesmo estando no hospital sofrem dor, estão com doenças incuráveis. Então, não fala isso não, tá, meu amorzinho? Eu fico tentando ensinar meus filhos a vigiar as palavras, né, gente? Que a palavra tem muito poder. Ó, uma máscarazinha de cílio. Basicazinha. Ah, eu quero aproveitar, enquanto a gente está conversando fiado aqui, mandar um beijo para a Deco e Arte, que é o avatar dela no YouTube. Não, senhora, eu esqueci. Quero mandar um beijo para a Flávia. Nós vamos aproveitar que estamos num videozinho de bate-papo e abrir o minuto de sabedoria. Para ver se Deus manda uma mensagem bacana de sabedoria para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, independente de qual seja o momento, porque para cada um de nós, momento difícil é diferente, né? Às vezes, um momento que na minha vida é um momento corriqueiro, né? Dependendo de tudo que a gente já passou na vida, a gente aceita determinados momentos como normais e para outras pessoas, um momento que para nós é um momento tranquilo, para a outra é um momento super difícil. Estou aqui passando um... um lápis marrom na linha d'água. Gente, eu já... Toda vez que eu faço vídeo, assim, de me maquiando, tem alguém perguntando se eu tenho maquiagem definitiva. Gente, eu já tenho até vídeo específico para isso, onde eu conto que eu fiz maquiagem definitiva, fiz nos lábios, fiz na linha d'água, fiz na sobrancelha, só que a da linha d'água já praticamente apagou, a do lábio já praticamente apagou. Ó. Então, eu fiz sim, meus amorzinhos. Deixa eu fechar minha base aqui antes que eu esqueça ela aberta. Agora, eu vou usar o meu corretivo. Estou aqui olhando para o meu espelhinho e, ó, só aqui nessa linhazinha onde fica mais escurinha, está vendo? Ó. Só um pouquinho. Quanto mais produto eu coloco aqui nessa areazinha do meu olho, mais marcado fica as linhas, tá? Que eu, pelo que eu vejo por aí, eu, na verdade, eu não tenho ruga necessariamente nessa área aqui. O negócio é que eu tenho a pele muito flácida nessa região e acaba ficando cheio de linhas. Mas, já, já, eu chuto isso que é macumba. Tudo que eu não gosto na minha vida e que me incomoda, a primeira oportunidade que eu tenho, eu chuto. Cadê minha esponjinha de base? Vou pegar a esponjinha. Com batidinha. Vou dar uma espalhadinha aqui. Deixa eu pegar a bundinha. Altas caras e bocas aí, né? Tirei o excesso, agora eu volto com o dedo, ó. Flexionando um pouquinho. Só mesmo pra dar uma iluminada, tá vendo? Eu acho que fica melhor, pelo menos pra quem tem isso aqui flácido como eu, investir só aqui nesse cantinho e evitar fazer aquela coisa Kardashian, que as novinhas fazem, que pra nós madura, dependendo da textura da pele, não acho que é bacana, não. Pelo menos pra mim, tá? Vamos dar uma ajeitada na sobrancelha. Só com batidinhas. Tirar ali a... O restinho de base que fica, né? Eu deixo ela ali, pra ela fazer de conta que é cabelo, dá um certo volume, ó. Quem fez a minha sobrancelha aqui na Suíça foi a Gleice, tá, gente? Lá de Zurich. Pra galera de Zurich aí, a Gleice atende lá na Langstrass. Lá no finalzinho da Langstrass, quase esquina combada na Strasser, ela tem o estúdio dela em cima do banco. Como que é o nome do banco? Aí é que tá, Cantonal Banco. Pentear. Agora, ó, já deu uma, né? Já parece que a pessoa nasceu bonita, só que não. Vamos pegar nosso iluminador favorito. E eu tô amando aplicar meu iluminador com esse pincelzinho aqui, ó. Eu dou batidinha no meu pincelzinho e venho aqui, ó. Adorando, adoro esse iluminador. Esse iluminador da Make Me desbancou todos os meus outros iluminadores. Todos os outros, não adianta. Esse é o que eu gosto mais quando eu aplico. O restinho que sobra, ó, pontinho do nariz, cupido. Agora, o seguinte, esse iluminador, ele é um pouquinho mais glitterinado do que os outros. Amei, amei esse negócio de sair da frente da janela. Olha como que vocês estão conseguindo ver melhor a minha maquiagem. Adoro! Bom, agora eu estou pronta pra uma maquiagem bonita, usável em qualquer ocasião. Isso vai sempre depender da ousadia de cada uma. Se você não gosta de batom berrante, eu te indico um gloss assim, ó. Esse aqui é o meu da Chanel, que ele não tem cor. Ele é um rosinha muito clarinho. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Pera aí. Ó. Nada! Um rosinha tão clarinho, mas tão clarinho que, se a gente não observar mesmo, a gente acha que ele é transparente. Mas ele não é transparente, tá? Ele é um rosinha, mas eu não sou muito adepta, pelo menos não nessa estação do ano, coisa muito clarinha no lábio, não. Eu preciso de um pouco de cor, tá? Porque eu fico muito amarela. Vocês estão vendo como a gente já vai desbotando toda? Então, deixa eu tirar esse gloss aqui. Eu prefiro um batom mais berrante, tá? Vou usar o vermelho intenso da Ricoste. Eu não trouxe o delineador, o Lip Liner. Vou usar esse aqui, ó. Que a Marta me deu de presente. Marta Oliveira, lá da Espanha Brasileira, que mora na Espanha, tá sempre aqui no canal. Vamos dar uma delineada aqui. Cupidinho primeiro. Batidinho, pra não correr o risco de errar muito. Não me pergunte por que, gente. Mas se você usar o Lip Liner, ele barra ali o seu batom líquido na hora de aplicar. E é como se ele criasse uma espécie de paredinha e você corre menos risco de ficar com batom torto no lábio, tá? Ó. Uma leve preenchida. Aí eu venho com o batom. Tiro o excesso. E vamos lá. Eu começo por baixo. Devagar e sempre, tá? Acreditem se quiser. A pessoa é louca por batom. A pessoa tem mais de 200 batom. Mas não consigo aplicar batom correndo, não. É com calma. Só dou uma encostadinha de um lábio no outro. E é aquilo que eu falei pra vocês. Os batons da Ricoche, pelo menos nos meus lábios, eles não secam completamente, tá? Não viram aquela tinta. Mas é super confortável. Tem uma textura veludada. Ótima pigmentação. Então, é uma questão de gosto. Se você prefere um batom que vira uma tinta mesmo, que gruda aqui pra sair dali só com demaquilante bifásico, não é o caso, pelo menos, dos da Ricoche. Lembrando também que os 21 batons que eu tenho da Ricoche são da primeira gama. Eu não sei se os outros que eles criaram depois mudou isso, tá? Então, ó, maquiagem finalizada. Deixa eu só fazer assim pra ajeitar aqui o cantinho. Tô bem maquiadinha, tô bonitinha, tô arrumadinha. Eu vou mostrar o look pra vocês. Deixa eu soltar o pichuzinho que hoje eu dei uma arrumada nele. Não lavei, só dei uma molhada nele, sequei com secador. E ele continua com volume, porém, do jeito que eu gosto mais, tá? Deixa eu arrumar aqui pra trazer vocês pra mostrar como que eu tô vestida. Agora eu tô parecendo um fantasma, né? Tô na beira da janela. Então, ó, é assim que eu tô vestida. Vou lá no hospital. Esse macacão é um macacão bem antigo, que eu comprei da Zara. Eu acho que é uns dois anos atrás. Eu tirei o cinto, porque eu prefiro ele assim, soltinho. Eu tô com aquela botinha preta da H&M, ó. Que, apesar do salto, é super confortável. Se você não gosta do batom assim, modelinho meio que cagadinho, eu gosto. Eu acho que fica mais despojado. Você pode pôr um cinto. Eu não tenho aqui agora um cinto preto, porque a Luana não deixa, né? Ela adora cinto preto, ela só nunca lembra de comprar. Mas tudo bem, eu não vou mais brigar com a minha filha por causa disso. Eu cansei. Eu não sou muito de usar cinto também, não. Então, nem ligo. Mas faz de conta que isso aqui é um cinto preto. Você pode pôr o cinto e vai ficar com o macacão um pouco mais arrumadinho. Eu prefiro sem cinto, tá? Prefiro assim, mais despojado. E pras que adoram um perfuminho, que da outra vez que eu fiz um vídeo assim, falou, mas qual perfume você usou? Deixa eu escolher aqui um perfume. Bom, a gente tá indo pro hospital, né? Então, eu escolhi esse aqui, C, da Giorgio Armani, que é um perfume marcante, bem gostoso, mas se a gente souber dosar direitinho, ele fica suave, tá? Estou indo pro hospital, então eu vou usar perfume só pra mim e pra quem me abraçar. Não tem necessidade de usar aquele perfume que eu vou deixar o rastro dele por onde eu passar, entendeu? É até deselegante, né? Esse negócio de perfume que estoura pra todo lado e onde a gente passa fica o nosso rastro. Isso é até deselegante, tá, gente? Principalmente se a gente estiver indo pra um lugar igual eu tô indo agora. Pra um hospital, onde tem outras pessoas, tem paciente que pode ser alérgico a perfume. Num restaurante, a pessoa é alérgica, não suporta, tá ali comendo do seu lado. Enfim, tem que tomar muito cuidado até com isso, tá? Esse é o look de hoje, então, pra ir pro hospital buscar meu filho. Essa é a maquiagem que eu espero que vocês tenham gostado. Assim ela fica estourada, né? Pera aí. Longe dos holofotes, das luzes da janela, tá aqui, ó. Essa é a maquiagem. Agora dá pra ver 100% original como ficou a maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Bolsa eu vou usar a minha bolsa de todos os dias, aquela da Jope, tá? Eu não vou usar nenhuma bolsa especial pra ir lá pro hospital, não. Vou passar a mão na minha bolsa ali e ir embora pro hospital buscar ou visitar o meu neto. Espero muito que vocês tenham... Ah, eu não li, né? Minuto de Sabedoria, pera aí. Corri na cozinha e pegar meu óculos, ele tá dentro da bolsa. Bom que vocês vão ver qual é a bolsa. A bolsa é essa aqui, ó. Da Jope. Eu acho que no Brasil fala Jope, né? Pera aí. Então vamos lá, abrir uma paginazinha do Minuto de Sabedoria. Não só pra Flávia, que tá passando por um momento difícil, apesar de que ela teve uma grandississíssima alegria. Outro dia o médico falou que ela não precisa mais da quimioterapia, porque ela tá curada. Amém! Que coisa maravilhosa, que notícia maravilhosa. E eu fico muito feliz de saber que eu te ajudei com os meus vídeos, tentando levantar cada dia mais a sua autoestima, que estava por terra, como você me contou, né? Lá no privado. Amém, Flávia. Eu fico muito feliz com esse feedback, tá? Muito obrigada, inclusive, a todas vocês que me escrevem, que eu consigo, mesmo com os meus vídeos gravados de celular, pendurado aqui num pau qualquer, sem ter nada profissional no meu canal, ainda assim eu consigo atingir o meu objetivo, que é, sempre foi e sempre será, ajudar vocês que estão aí me assistindo, homens e mulheres, tá? Vamos abrir o Minuto de Sabedoria. Eu abri na página 14 e 15. Dá um pausamento à tela e leia com seus próprios olhos. E eu vou tentar ler aqui pra quem, por algum motivo, não consegue ler, tá? Mantenha uma atitude virtuosa. Quando você olha para uma pessoa curvada e triste, perde a confiança, porque verifica que está abatida e preparada para uma derrota. Não deixe que ninguém pense isso a seu respeito. Mantenha-se de cabeça erguida, confiante e risonho. E todos confiarão em você. Irradie força e entusiasmo até por meio da atitude de seu corpo. Amém? Que coisa mais linda, gente. Aí, ó, essa sou eu. É por essas e por outros que muitos de vocês acham que a minha vida é uma vida comercial de margarina. Não é não, gente. É porque a minha fé, a minha fé em Deus é que comanda a minha vida. E é pela minha fé em Deus que eu vivo de cabeça erguida e um sorriso no rosto, independente dos meus problemas. Que eu não venho toda hora aqui contar para vocês, porque já contei em vídeo também, que esse tipo de coisa eu só confidencio com Deus, tá? Porque Ele é o único capaz de entender, compreender e tentar me ajudar de maneira sábia, tá? Vamos lá para a página 15. Olha aí, ó. Tenho certeza que isso aqui vai servir para muita gente. Vou até voltar, porque eu sou dessas. Não esteja ansioso e preocupado para não atrair moléstias para seu corpo. A ansiedade é um fator bioquímico que influencia as secreções glandulares, produzindo demasiada adrenalina que estimula, em exagero, o sistema nervoso. Daí a enfermidade é um passo. O nervosismo prejudica fundamentalmente a saúde. Portanto, não seja ansioso. Faça constantemente afirmações positivas de saúde e mantenha-se calmo e sereno. Tá vendo, gente? Tá vendo como que Deus é maravilhoso? Como que eu falei? Para quem que eu abri esse livro de sabedoria hoje? Para uma pessoa que está fazendo tratamento contra o câncer, que acabou de ser diagnosticada, curada, e que em plantos de choro me confidenciou privadamente que eu ajudei muito ela com os meus vídeos de autoajuda, de autoestima, estimulando ela independente de qualquer coisa, independente de qualquer problema, viver de cabeça erguida, com um sorriso no rosto, se cuidando, se amando, e o resto entregando nas mãos de Deus. Fé é mais ou menos por aí. E eu posso te dizer com todo orgulho do mundo que eu sou uma mulher de fé. E é isso que eu tento trazer aqui para vocês. Esse é o Deus que eu tento dividir aqui com vocês. O Deus do amor, o Deus que nos quer feliz, o Deus que nos quer de pé, independente das coisas que são corriqueiras da vida. Porque todos nós podemos adoecer a qualquer momento. O que a gente não pode é deixar, é perder a alegria de viver e o amor próprio por conta de doença, porque nenhum de nós está livre de ficar doente a qualquer momento. Já contei que já teve dia de eu ser zoada na internet por não ter peito, por ser mastectomizada, já fui chamada de vaso oco por não ter útero. Nada disso me magoou. Não magoa. Você sabe por quê? Porque quando eu vejo essas coisas, ao contrário, eu falo, Senhor, perdoa. Essa coitada não sabe o que diz. Perdoa, porque eu tenho certeza que se para ela esses detalhes da vida é algo tão ruim assim, só mostra que ela não é capaz de encarar uma coisa dessa de cabeça erguida, assim como eu fui. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Não vejo a hora de providenciar um óculos que não reflita aqui na câmera, mas pode esperar que já já eu lembro e corro lá na ótica e faço um, tá bom? Beijo da Cacau. Fiquem todos com Deus. Um restinho de semana maravilhoso para todos nós que merecemos. E não se preocupem com o Lucas, porque não é nada grave, ele está bem, tá bom? Tchau, meus amores.